O Ritmo é a compensação. O Ritmo é a compensação da energia cinética para potencial e da potencial para cinética. Os opostos se movem em círculos. É a expansão até chegar ao ponto máximo e depois que atingir sua maior força, se torna a massa inerte, recomeçando novamente um novo ciclo, dessa vez no sentido inverso. A Lei do Ritmo assegura que cada ciclo busque sua complementação. Lei do Gênero O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Os princípios de atração e repulsão não existem por si só, mas somente um dependendo do outro. Tudo tem um componente masculino e um feminino, independente do gênero físico. Nada é 100% masculino ou feminino, mas sim um balanceamento desses gêneros. Existe uma energia receptiva feminina e uma energia projetiva masculina. A que os chineses chamavam de yin e yang. Nenhum dos dois polos é capaz de criar sem o outro. É a manifestação do desejo materno com o desejo paterno. Lei da causa e efeito Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Nada acontece por acaso, pois não existe o acaso. Já que acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente e do qual não conhecemos. E a origem, ou seja, não reconhecemos nele a lei, a qual se aplica. Esse princípio é um dos mais polêmicos, pois também implica no fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. No entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento, desde a antiguidade. Também é conhecido como karma. Ser humano é energia. Essa energia é força de maior intensidade, de menor intensidade e de zero intensidade. O ser ativo, participativo, solidário, ético, optativo e decisivo é um ser de energia de intensidade alta. Um ser inativo, egoísta, passivo, corruptor, inoptativo e indeciso é um ser de energia de intensidade baixa. Um ser doente, em fase terminal, é um ser de intensidade de energia igual a zero. Um ser que faz o mal, vive para o mal, pratica o mal, venera o mal, participa para o mal, tem o pensamento voltado para o mal. Um ser, ludibria, vontade alheia, em proveito próprio, tem uma energia de intensidade sofrível. Um ser que é benevolente, que pratica boas ações, que venera o bem, faz o bem sem olhar a quem, ajuda o próximo. Tem o pensamento voltado para a prática do bem e é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Tem o pensamento voltado para a prática do bem e é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Tem o pensamento voltado para a prática do bem e é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Tem o pensamento voltado para a prática do bem e é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior. Tem o pensamento voltado para a prática do bem e é altruísta, provoca a paz entre os homens, tem uma energia de intensidade maior.